Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Pen de quatro, pen de quatro PEN de quatro, bota a mão no baco-baco Sequência de pirocada dentro da minha xoxota Pros dias de realenhum e eu quero sentar no melhora DJ Lelê, me estoura Mas quem onde é essa de querer tá toda hora? Eu não consigo controlar Quero sentar na piroca DJ Lelê, me estoura Mas quem onde é essa de querer tá toda hora? Eu não consigo controlar Quero sentar na piroca DJ Lelê, me estoura Vem de quatro, vem de quatro Vem de quatro, volta a mão do Bacu Bacu Vem de quatro, vem de quatro Vem de quatro, volta a mão do Bacu Bacu Vem de quatro, vem de quatro Vem de quatro, volta a mão do Bacu Bacu Vem de quatro, volta a mão do Bacu 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 B Vem, 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 vem Pendi 4, pendi 4, pendi 4, bota a mão no baco-baco Pendi 4, pendi 4, pendi 4, bota a mão no baco-baco Pendi 4, pendi 4, pendi 4, bota a mão no baco-baco